Fala rapaziada, eu Sérgio Maridu, agora eu vou apresentar uma grande fera, com grandes posições que é o Eldon Carvão, time do WCT. Vamos admirar, são posições maravilhosas. Posição do Mundial, posição que o Mestre Hugo me ensinou, que eu tô usando muito, tá? Então, eu abraço aqui a cabeça dele e começo a botar um terror nele, tá? Agora só que eu tenho que tá aqui, ó, essa flutuada minha aqui, ó. Certo? Quando eu trocar de base, eu alivio um pouquinho, ele vai me empurrar. Aí aqui, ó, já tá no golpe, ó. Não tirei nada, ele que fez. A posição, e você fazendo ela com velocidade, o cara bate no susto. O cara não dá nem tempo de bater. Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maridu, e você que é youtuber e quer ganhar até 3 mil dólares no primeiro mês, faça como eu, é só seguir essa fera e o link vai estar te esperando na descrição desse vídeo. Ô, sim. Minha mão tá aqui prendendo a cabeça dele. O que que eu vou fazer? Eu vou correr lá pro Norte-Sul, minha mão vai prender o quadril dele do outro lado, e o senhor vai virar de parte pra cima. Tá, então, a posição é um americano investido, né, Mércio? Então, eu tô aqui, eu tô aqui, eu dou um espacinho pra esgrimar, eu abraço no antebraço, né, Mércio? Eu não tô pegando no tríceps, não, eu tô aqui no antebraço. Ô, corpo menor, prendo o quadril dele. Aí, é. Devagar, que essa posição machuca. Vou fazer mais uma vez. Então, eu tô aqui, ó, dou aquele espacinho pra esgrimar. Segurei. Corpo menor. Ó. A posição é fortíssima. Mais uma vez, mais uma vez. Chega aí, professor, por favor. Mais uma vez pro Rodrigo ver aí, ó. Então, rapaziada, eu tô... E eu tenho algumas variações dela, né? Eu tô subindo, hein? Tá? Ela é uma posição... Facha preto aí, por favor. Faça devagar, mas o facha preto vai fazer assim, ó. Ele vai tomar um susto, ó. Então, mais uma vez, fazer devagar. Mas a pergunta dele foi boa. Tem que perguntar mesmo. O curioso se dá bem, meu irmão. Como é que vai seguir? Mestrão, como é que eu saio daquele diabo ali? Eu fico com a cabeça parada, ou eu, né? Pô, eu boto a mão na frente. Vocês têm que perguntar mesmo. Ou eu dou a cabeça pra ele bater. Ou eu dou a cara pra ele bater, hein? Já pá. Então, eu fui lá. O cara esgrimou. Segurei. O que é que eu faço agora? Agora eu faço o quê? Tiro a perna e a barriga pra cima, ó. Coitado, isso aqui machuca. Bloqueei a entrada dele. Debaixo da mesma axil. Solta a mão, é facinha ela, ó. Minha mão que tá aqui. E dói demais, tá? Mais uma vez, tô aqui, pá. Ele entrou, eu, ó. Bloqueei a entrada dele. Vamos fazer? É, uma posição nova aí. A gente pode usar de kimono e sem kimono. Então, vamos lá. Eu tô passando aqui a guarda do meu adversário. Ele me bloqueou lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou deitar em cima do pé dele. Beleza? Estico o meu corpo. Já veio pro joelho. Muito bem. Vamos fazer a posição agora um pouquinho mais rápido. Eu tô passando a guarda dele aqui, ó. Isso aqui é o modelo. É o mais bonito lá da HDT. Marlinda. É nóis. Doce. Boa tarde. Rapaziada. Depois vão falar que... Ô, meus faixa preta. Depois vão falar que foi sorte, né? Então, a vida vale muito a pena, rapaziada. Como é que é, rapaziada? O que é 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 Arrrr!